Olá rapaziada, beleza? Estou aqui no Epic Games, certo? E vou baixar dois jogos grátis que tem hoje, né? Galera, lembrando vocês, eu peço que vocês ativem a notificação e vejam o que é. Assiste o conteúdo, a galera demora, né? Se que aparece pra mim alguma coisa pra poder botar pra vocês, eu boto rapidamente, mas eu não sou responsável por data. Certo? Vou pegar aqui o Watch Dogs aqui, certo? Então, quem não tem um game aí, um game que é legal, né? O jogo original tá sendo cedido pela Epic Games, né? Eu vou obter o meu aqui. Se vocês acessarem agora, já dá pra pegar. Vou fazer o pedido aqui, certo? E também outro jogo ali também, né, galera? Tem outro jogo também. Bom, já peguei, agora vou pegar o segundo, que é esse aqui. Eu não sei do que se trata esse jogo, mas de qualquer forma, tá grátis, nada de graça. Devemos jogar fora, né? Vou botar o BT aqui, certo? Rapidamente, tá carregando o pedido e fazer o pedido aqui. Muito obrigado, como se tivesse comprado. Lembrando, galera, eu sempre peço a vocês, ativem as notificações pra receber em tempo real. Postei, vai lá, corre lá e já acessa já. Aqui, vou mostrar alguns jogos aqui. Vou botar em blocos maiores, pra vocês verem o jogo que eu já peguei. Já peguei a Long Wake, a Long Wake com a expansão, né? Os Batman, já peguei todo o Assassin's Creed Syndicate, já. Tudo de graça que eu peguei, né, galera? Entendeu? E não é jogo pirata, não. É jogo cedido pela própria... Pela própria Epic Games, né? O Batman Arkham Knight é um jogaço também. Agora tá consertado no seu lançamento. Agora dá pra jogar tranquilinho. Darksides, todos aí, ó. Farming Simulator. Outros jogos aí que eu tô sempre pegando e postando pra vocês. Os Batman Lego também, já peguei. Metrô. Jogo de tiro, muito bom, cara. Jogos, muitos jogos aí. Então, galera, quem curtiu, deixa o like aí e acessa rápido aí. O WhatsApp agora tá na minha conta agora, tá lendo? Posso até instalar. Só apertar aqui, ó. Vai fazer o download já, certo? Vai verificar. Certo? E só fazer o download, beleza? Então, galera, forte abraço a todos. Lembrando a vocês, ative a notificação. Isso é importante pra você receber em mãos. Se você recebe atrasado, né, aí acaba não dando certo e a pessoa fica falando, ah, não tá funcionando. Porra, as datas já aparecem ali, galera. Não eu que faço as regras. Eu tento trazer pra vocês. Mas se vocês não são rápidos, né, posso fazer nada. Teve outras coisas que eu coloquei que eram ilimitadas aí. Alguns aplicativos limitados, por exemplo. O aplicativo era 100 pessoas. Aí, quando me deram o link, faltava 40 pessoas. Aí, eu fiz aqui no canal o vídeo aqui. A galera, ah, não tá funcionando, é fake. Não é fake, galera. É pros primeiros que pegarem. Certo? Não é pra todo mundo. É pros primeiros. Que tiver mais atento, pega. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, fui. Deixa o like aí. Tamo junto. Quem que gostar dos conteúdos aí, é só se inscrever e ativar as notificações pra saber. E acompanha as lives à noite. Valeu!